Em crise, a Universidade de Brasília continua cortando gastos para manter as atividades até o fim do ano. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi Cláudio, boa noite pra você. Oi Carol, boa noite. Pois é, a Universidade de Brasília com déficit de quase 100 milhões de reais entre gastos previstos e a verba repassada pelo Ministério da Educação para pagar despesas de manutenção da Universidade neste ano. A chamada verba de custeio é usada, como você falou, para manter serviços básicos de água, luz, telefone, serviços de limpeza, também vigilância, portaria e até o restaurante universitário URU. Recentemente, numa tentativa de diminuir gastos, a reitoria da UNB demitiu 300 servidores terceirizados, o que gerou diversos protestos. Em 2017, a verba da universidade caiu 45%, passou de 188 para 105 milhões de reais. Governador Hollenberg disse que é preciso encontrar uma solução para que o ensino da UNB não seja prejudicado. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que no início do mês de setembro foram liberados 23 milhões de reais divididos entre a UNB e também o Instituto Federal de Brasília. Carol. Obrigada, Cláudio. Boa noite. Economia. O rendimento de quem investe na caderneta de poupança está menor devido às baixas taxas da Selic. A taxa básica de juros, controlada pelo Banco Central, está em queda. Hoje ela gira em torno de 8,25%, o menor patamar desde janeiro do ano passado. Mesmo assim, especialistas ainda indicam a poupança como um dos investimentos mais seguros. Sempre que precisou guardar dinheiro, era a poupança que o Pedro recorria. O rendimento e a facilidade da aplicação agradavam. Mas nos últimos anos, o cenário deixou de ser atraente e o administrador resolveu buscar outras opções de investimento. No começo, quando eu vi muita sigla, muito termo técnico e tal, você fica meio com o pé atrás. Mas depois que você entende como é que funciona, você vê que, na verdade, muitos dos investimentos também são tão seguros quanto a poupança. Um dos fatores que tem contribuído para a diminuição do rendimento da poupança é a queda da taxa Selic, que hoje está em 8,25%, o menor patamar desde janeiro de 2016. Com isso, a poupança passa a render menos de 5,8%, mais a taxa referencial. Mesmo assim, só na Caixa Econômica Federal são mais de 70 milhões de poupanças ativas. No Banco do Brasil, 38 milhões. Isso porque, perto de outros investimentos de baixo risco, a poupança segue sendo uma boa opção. É um investimento cômodo, que pode ser feito, pode ser depositado 10 reais, 50 reais, 100 reais. Quer dizer, para pequena poupança é muito cômodo. Então, é um investimento correto, direito, não tem nada de errado com ele. Para este gerente, o cliente precisa avaliar o objetivo do investimento na hora de decidir onde aplicar o dinheiro. É necessário se conhecer melhor financeiramente e o banco precisa fazer a mesma análise. Oferecer produtos aderentes ao perfil, ao momento de vida que ele se encontra, Enfim, tudo isso, junto, proporciona que, através de uma assessoria especializada que o banco pode prover, ele consiga encontrar produtos realmente que venham ao encontro dos objetivos dele. De acordo com especialistas, a poupança se torna ainda mais competitiva diante de outros investimentos, porque ela apresenta alguns benefícios. A modalidade é isenta de imposto de renda, taxas de administração e tem risco zero de liquidez. O cliente ainda tem a flexibilidade de retirar o dinheiro na hora que quiser. Quando a economia começa a se normalizar, que é o que aconteceu hoje, a poupança sempre teve uma freguesia muito boa, uma clientela muito boa, pela facilidade e pelo sentido que ela tem de ser acessível. Em segurança, em Sobradinho, uma jovem foi assaltada na porta de casa e chegou a lutar com um dos bandidos. Em Planaltina, a polícia prendeu 30 pessoas envolvidas com gangues e tráfico de drogas. E no cruzeiro, um morador viveu uma noite de terror durante um sequestro na madrugada de domingo. Notícias do fim de semana. O rapaz estacionava o carro perto desse prédio no Cruzeiro Novo, quando foi surpreendido por pelo menos seis assaltantes. Armado, o grupo levou o homem e o carro dele. Com a ajuda do rastreador instalado no carro, a polícia militar encontrou o rapaz de 31 anos em Sobradinho. Ele estava amarrado e ferido no porta-malas. Disse a PM que os bandidos pegaram o dinheiro e os cartões de crédito e fugiram. O homem, que é motorista do Uber, foi levado para o hospital de Sobradinho e já foi liberado. Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia. No sábado, a Polícia Civil cumpriu 30 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão. A polícia acredita que o cadeirante que aparece nas imagens seja o líder da gangue. Uma adolescente, uma arma de 9 milímetros e cerca de 50 mil reais foram apreendidos. O trabalho da polícia teve como foco acabar com uma organização criminosa responsável por mais da metade dos 60 homicídios ocorridos em Planaltina só este ano. O grupo ainda praticava roubos e traficava drogas. Em Sobradinho, as câmeras de segurança flagraram o momento em que uma adolescente é assaltada na porta da própria casa. Rapidamente, um dos ladrões desce do carro, tenta levar a mochila dela. A garota reage e o assaltante acaba levando o celular. A jovem ainda tenta recuperar e vai atrás do bandido que entra no carro e foge. A seguir, os benefícios da natação para os bebês, no próximo bloco do Bande Cidade. Até já.